Em solo brasileiro, mais especificamente em Pato Branco, jovens se divertem praticando embaixadinhas e dominando a bola de futebol. Tanto Matheus quanto Yuri estão satisfeitos com a avaliação que passaram na Bélgica. Foi bom, a expectativa estava grande, estava bem ansioso e Deus abençoe e deu certo de ser aprovado. O que esse esporte significa para você, Matheus? Significa tudo. Estou lutando para virar o meu ganha-pão, para dar uma melhora para a minha família e conseguir dar uma condição para todo mundo. Foi muito bom, ainda mais para mim, que eu moro lá em Novo Horizonte, muito longe daqui. Foi bom essa experiência lá. Alexandre Freitas, proprietário e treinador da Escola Maranata, compartilha detalhes sobre o desempenho dos alunos durante a estadia na Bélgica. Preparamos dois atletas aqui muito bons, o Yuri, de 14 anos, e o Matheus, de 19, tinha acabado de jogar o Campeonato Paranaense e levamos para fazer uma avaliação lá na Bélgica. O Yuri foi muito bem, vai ser monitorado pelo clube, deve voltar daqui uns seis meses. O Matheus ficou num clube de terceira divisão, só veio para tirar o visto de estudante para voltar para lá. De acordo com o treinador, Matheus e Yuri não são exceção. Mais de 300 atletas qualificados já saíram da escola para jogar em diversos clubes. A gente fica muito feliz, né? Temos atleta na Ponte Preta, temos atleta em vários clubes já, graças a Deus, fruto do nosso trabalho, né? Fora do país também. Então, a gente é gratificante, né? Você poder trabalhar e ver sendo reconhecido, né? Fundada cinco anos em Pato Branco, a escola preparatória treina jogadores nas categorias sub-20, sub-17 e sub-15, incluindo Maranatinha, dedicado a alunos de 5 a 12 anos de idade. Os treinos aqui são bem competitivos, né? Tanto que nós temos algumas meninas aí que estavam jogando na Chapecoense, elas não sentem diferença do treinamento, porque é muito de alto nível, né? E a gente fica feliz. Após o carnaval, a escola realizará uma seleção de atletas para competir no Gauchão, no Rio Grande do Sul. Serão escolhidos 25 jogadores para o sub-20 e 25 para o sub-17. Jogadores de Pato Branco e de todo o Brasil estão convidados a participar das avaliações. A gente fez uma junção, né? Com o clube no Rio Grande do Sul, que é o Paraí. Então, a gente vai trazer um treinador, né? Ele vai recrutar atletas de todo o Brasil, montar uma categoria sub-20 e uma categoria sub-17. E com esses atletas nós vamos para Paraí, 10 dias antes da competição, e vamos disputar o Campeonato Gaúcho. Então, os atletas vão ser todos avaliados aqui e depois, chegando lá, só vão trocar as camisas. E depois, chegando lá, só vão trocar as camisas.